Tô lagado da morena, mas ela tá linda Tá toda chamosa, tá de cintura fina Os boys em tá comentando, gostosa pra caralho Confesso tô com ciúme, ela tá dando trabalho Mas enquanto ela posta a fotinha na academia Eu posto é na putaria De hoje tá pago, de hoje tá pago Fui pra balada solteira e fiz amor pra caralho De hoje tá pago, de hoje tá pago Posso sofrer com morena, mas eu sou pra acompanhar De hoje tá pago, de hoje tá pago Fui pra balada solteira e fiz amor pra caralho De hoje tá pago, de hoje tá pago Posso sofrer com morena, mas eu sou pra acompanhar Tô lagado da morena, mas ela tá linda Tá toda chamosa, tá de cintura fina Os boys em tá comentando, gostosa pra caralho Confesso tô com ciúme, ela tá dando trabalho Mas enquanto ela posta a fotinha na academia Eu posto é na putaria De hoje tá pago, de hoje tá pago Fui pra balada solteira e fiz amor pra caralho De hoje tá pago, de hoje tá pago Posso sofrer com morena, mas eu sou pra acompanhar De hoje tá pago, de hoje tá pago Fui pra balada solteira e fiz amor pra caralho De hoje tá pago, de hoje tá pago Posso sofrer com morena, mas eu sou pra acompanhar De hoje tá pago, de hoje tá pago, de hoje tá pago